olá tudo bem então hoje eu vou fazer o ponto fantasia que é múltiplo de 12 mais um tá mas só que para dar certinho eu aqui eu fiz a mostra tá e é o seguinte eu deixei até essas correntinhas pra vocês verem tá então eu fiz aqui 12 mais 12 mais 12 mais 12 aí sobrou aqui sobrou seis correntinhas a metade tá então pra dar certinho vocês vão fazer 12 mais 12 mais 12 lá no final você faz mais sete correntinhas sendo que seis é a metade do ponto e um é o ponto extra ok e se vocês podem fazer circular vocês fazem 12 mais 12 mais 12 mais 12 ok então a primeira carreira eu vou fazer duas correntes larguinhas desta forma tá aí vou contar uma duas três quatro aqui na quinta correntinha vou fazer um ponto alto sem terminar aqui no seguinte um ponto alto sem terminar e arremato vem aqui no seguinte faço um ponto alto no seguinte um ponto alto no seguinte eu faço um ponto alto duas correntinhas aqui no mesmo lugar um ponto alto duas correntinhas e aqui no mesmo lugar um ponto alto ok vou repetir novamente aqui no seguinte um ponto alto no seguinte um ponto alto no seguinte um ponto alto aqui no seguinte um ponto alto sem terminar um ponto alto um ponto alto sem terminar um ponto alto sem terminar ok vai ficar assim do uma lançada e arremato bem no seguinte e vou repetir tudo novamente um ponto alto no seguinte um ponto alto no seguinte um ponto alto um ponto alto duas correntinhas no mesmo lugar um ponto alto que duas correntinhas e um ponto alto agora é só repetir novamente passa aqui o dois pontos altos um para cada ponto tá aqui no seguinte um ponto alto sem terminar aqui no seguinte um ponto alto sem terminar e aqui eu arremato aqui no seguinte um ponto alto e aqui no seguinte um ponto alto e aqui na última correntinha passo um ponto alto que uma duas correntinhas e aqui um ponto alto no mesmo lugar ok então vai ficar assim a primeira carreira carreira número 2 passo uma correntinha viro aqui mesmo nesse mesmo lugar um ponto baixo uma duas três correntinhas eu venho aqui no ponto alto e vou fazer um ponto alto aqui no seguinte dois no seguinte três pontos altos e aqui no seguinte três pontos altos faço uma duas três correntinhas vem aqui no ponto alto passa um ponto baixo agora é só repetir uma duas três correntinhas aqui no ponto alto uma duas três correntinhas aqui no ponto alto passa um ponto alto no seguinte um ponto alto no seguinte um ponto alto no seguinte um ponto alto faço uma correntinha e aqui no ponto alto eu repito novamente tá 1 2 e aqui 3 ok faço uma duas três correntinha eu faço uma duas três correntinhas aqui no ponto alto um ponto alto um ponto baixo 1 2 3 correntinhas aqui eu vou repetir novamente 3 pontos altos um ponto alto para cada ponto e aqui para terminar aqui onde tem a correntinha eu faço um ponto alto ok a carreira número 3 é uma repetição da carreira número 3 é uma repetição da carreira número 2 um ponto baixo 1 2 3 correntinha eu vou repetir eu vou repetir meus pontos altos uma 2 e 3 faço uma correntinha e aqui eu vou repetir novamente uma correntinha 1 2 e 3 3 3 3 pontos altos 1 2 3 3 correntinhas 1 2 e 3 3 correntinha e aqui eu vou repetir meus 3 pontos altos 1 2 e 3 faço uma correntinha de espaço aqui eu vou repetir meus 3 pontos altos 1 2 e 3 que vou repetir meus três pontos altos um pra cada ponto ok assim dessa forma e eu vou terminar fazendo uma duas três correntinhas e aqui no ponto baixo eu faço um ponto baixo então é assim que eu termino a terceira carreira carreira 4 vou fazer uma duas três quatro cinco correntinhas ouvirá aqui eu vou fazer meu bloquinho de três pontos altos 1 2 e 3 aqui eu faço uma duas três correntinhas e aqui vou repetir o bloquinho de três pontos altos aqui 1 2 e 3 faço duas correntes tinhas e um ponto alto aqui no ponto baixo então agora é só repetir ao contrário duas correntes tinhas aqui eu faço meu grupinho de três pontos altos 1 2 e 3 3 correntinhas e aqui vou repetir novamente meu grupinho de três pontos altos 1 2 e 3 faço duas correntes tinhas e um ponto alto aqui no ponto baixo duas correntes correntes tinhas e aqui vou repetir meu grupinho de três pontos altos 1 2 e 3 para terminar eu faço uma correntinha e um ponto alto aqui no último ponto assim dessa forma ok carreira 5 vou fazer uma duas três quatro cinco seis correntes tinhas ouvirá então aqui no ponto alto vou fazer um ponto alto sem terminar aqui no seguinte um ponto alto sem terminar e arremato faz aqui uma correntinha um ponto alto aqui no ponto alto agora vou repetir ao contrário faço uma correntinha aqui no seguinte faço um ponto alto sem terminar aqui no seguinte um ponto alto sem terminar e arremato e aqui eu faço meu ponto alto ok faço uma duas três quatro cinco correntes correntinhas e aqui eu vou repetir novamente é a mesma coisa tá aqui eu faço um ponto alto aqui no seguinte um ponto alto sem terminar novamente um ponto alto sem terminar e arremato uma correntinha um ponto alto no ponto alto uma correntinha e aqui eu vou repetir ao contrário um ponto alto sem terminar um ponto alto sem terminar e arremato e aqui no seguinte um ponto alto ok faço uma duas três quatro cinco correntinhas aqui eu faço um ponto alto e aqui eu faço um ponto alto sem terminar no seguinte um ponto alto sem terminar e arremato e aqui no seguinte um ponto alto sem terminar e arremato faço uma correntinha eu pulo uma duas aqui na terceira correntinha faço um ponto alto para terminar ok ok agora eu vou voltar a primeira carreira tá então eu vou fazer uma duas três correntinha vou fazer uma duas três correntinha piro aqui no ponto seguinte vou fazer um ponto alto sem terminar aqui no seguinte um ponto alto sem terminar e arremato ok aqui no seguinte as correntinhas aqui tá eu vou pegar essa primeira laçadinha de cima essa daqui apenas essa tá então aqui eu pego a laçadinha apenas um e faço um ponto alto aqui no seguinte a mesma coisa tá pega uma laçadinha passa um ponto alto aqui no seguinte eu pego uma laçadinha e faço um ponto alto duas correntes tinhas aqui no mesmo lugar um ponto alto duas correntes tinhas e um ponto alto aqui no seguinte eu continuo fazendo a mesma coisa só um ponto alto e aqui no seguinte um ponto alto aqui no seguinte faço um ponto alto sem terminar no seguinte um ponto alto sem terminar vou pular uma correntinha ouvir aqui no ponto alto um ponto alto sem terminar por uma correntinha vem no ponto seguinte um ponto alto sem terminar e aqui um ponto alto sem terminar agora é o arremato então aqui eu continuo fazendo a mesma coisa pega a passadinha e faço aqui um ponto alto dessa forma aqui um ponto alto aqui no seguinte um ponto alto duas correntinhas e um ponto alto ok aí eu vou repetir uma duas correntinhas e mais mais um ponto alto aqui no seguinte um ponto alto aqui no seguinte um ponto alto pegando apenas uma lançadinha aqui no seguinte eu vou fazer um ponto alto sem terminar aqui dois por uma correntinha aqui no próximo ponto alto 3 por uma correntinha aqui no próximo ponto 4 e aqui no último cinco pontos altos sem terminar e arremato aqui eu continuo fazendo a mesma coisa pega que uma lançadinha tá da correntinha passa um ponto alto aqui no seguinte um ponto alto eu faço um ponto alto e aqui no último ponto eu faço um ponto alto tá duas correntinhas e um ponto alto para terminar então agora é só vocês repetirem desta carreira em diante então é isso se vocês gostaram deixe um joinha se inscreva no meu canal compartilhe meus vídeos nas redes sociais e até a próxima obrigada beijos tchau tchau